Galera, hoje cheguei aqui ó, na hora boa. Vim buscar uns peixes aqui com o Tiagão. E aí, Tiagão? Beleza, brother. E aqui ó, o que que chegou? Carga nova. Tem carga nova, o que que a gente vai aproveitar? Vamos aproveitar pra fazer um vídeo da chegada desses novos animais. De onde vieram esses bichos aí, Tiago? Esses são de Manaus, não, Belém. Belém? Manaus chega amanhã. Show de bola, amanhã a gente volta aqui então? Todo dia tu vai ter que vir aqui, que toda hora tá chegando, beijo. Até bom falar pra galera aí também, se vocês curtirem esse vídeo aqui que a gente vai fazer hoje, deixa nos comentários, que de repente a gente volta pra fazer mais unboxing, como esses daqui ó, de chegada de peixes novos, na estrutura que o Tiago tá montando, essa estrutura nova, pra gente justamente poder produzir bastante conteúdo pra vocês, cara. Tem muito peixe amazônico aqui ó, olha isso. Muito peixe amazônico. Que beleza. Chegou mais peixe amazônico aqui nessas caixas do zopor. Aqui do lado também tem. Olha o tamanho daquele paná que lá atrás, mano. Eu não vou nem me perder muito aqui pelos aquários. Esse aqui também ó. Mosquinha. Pacu. Titanic. Tem muito peixe bacana, mas vamos focar aqui na retirada desses animais aqui das caixas. Tiagão ficou esperando a gente só pra fazer esse vídeo. Tiagão, o que que chegou aqui hoje? Você vai ver, meu amigo, sem spoiler. Tá aprendendo isso daí com quem, cara? Pô, tem um gordinho que é meu camarada que tem um canal no YouTube aí, eu tenho visto os vídeos dele aí, eu tenho aprendido bastante coisa. Depois eu te digo quem é. Vamos lá, cara. Esses sacos grandes aí, vamos começar pelo... Principal. Pela cereja do bolo. A gente não gosta de enrolar, não. Olha lá o bicho, ó. Esse daqui é quente, Tiago? Esse é o Major. Seu da Cânticos? É. Olha só que maneiro, mano. E os bichinhos não estão pequenininhos não, tá? Já estão de um tamanho bacana. Pega mais outra aí. E a água tá meio azulada, parece que lá eles colocam algum produto na água, né? Pra reduzir o estresse durante a viagem, né? Botar a luvinha, né? Porque sem a luva pra pegar esses Pseudacânticos aqui, galera, é muito complicado. Olha aí o bichinho, que bonito, cara. Mais uma vez, galera. O Pseudacânticos Major. O gênero Pseudacânticos, tem esses espinhos aqui, ó, pelo corpo, tá vendo? São muitos espinhos, cara. O Tiagão já tá no macete aqui, ó, com a luva. Porque sem a luva, cara, arranha muito a mão, podendo chegar a machucar sério. Até nas nadadeiras dele, ó, tem bastante espinho, cara. O Pseudacânticos Major é uma das maiores espécies de cascudos que a gente pode encontrar. Já teve relato aí de Pseudacânticos Major com 70 centímetros, cara. O bicho cresce muito, fica muito bruto. O bicho é bonito demais. Pegaram três unidades dessa vez aqui, né, Tiago? É, eu tô trazendo um pouco de cada pra atender, né, o público e ter sempre uma grande variedade de cascudos. Cascudos tem um público muito fiel. Isso daqui já vai pra parte aí de recuperação, né? Pelo visto, ele já sofreu um grande estresse aí no processo de viagem, galera. Vocês podem ver aqui, ó, na dorsal dele, tá vendo? Como é que tá? Isso aqui, muito provavelmente, foi por conta aí do processo de viagem. Os cascudos, os peixes que são coletados, normalmente eles se estressam muito no processo de viagem. Eu já cheguei a comentar em outros vídeos aqui, que exemplos até de Aruanã prata, tem aquela situação do barbilhão dela, de perder até o barbilhão durante o transporte. Isso acontece tanto com cascudos, ciclídeos, eles de vez em quando vêm com a calda um pouquinho desfiada, isso é normal de acontecer, e é por isso que aqui eles chegam, né, e eles não vão direto pra venda. Eles já vão pra um aquário aqui que eles vão entrar em recuperação, pro processo de recuperação. Enquanto eu tô aqui falando, ó, olha aquilo lá. O pau tá atorando, filho. O pau tá atorando. O jacunda réde, cara. Esse daqui também chegaram agora, né, Tiago? Esse jacunda aí. Chegaram agora. Esse aí veio da carga de hoje. Só que eu já tirei, botei logo no aquário pra eles darem uma acalmada. Eu acho que não funcionou, não. Eu acho que eles não tão calmos, não, cara. Detalhe, que eles acabaram de entrar aí no aquário, filho. Eles acabaram de entrar aí no aquário. Isso aí já é briga por dominância. Eles já se adaptaram e já tão brigando pela dominância do aquário. Vocês podem ver que tem um ali, eu já vou chegar mais perto pra mostrar pra vocês, mas tem um aí, ó, que ele já tá com a tonalidade, a cor mais vermelha, mais evidente, ó. Tá vendo? Ele já quer mandar no aquário. O Tiagão já separou uma das jacundais ali que tava dando treta, né? Provavelmente o Márcio, que já colocou ali embaixo, junto com os Oscars, né? É bom ressaltar também que os aquários no momento estão sem tampa, né? Porque o Tiagão vai distribuir os peixes que chegaram por esses aquários desse cantinho aqui. Agora ele vai já adicionar os pseudacânticos lá no aquário do canto. Agora os bonitões chegarem aí já vai dar uma dispersada também. na agressividade ali dos jacundais. E bora continuar aqui a aclimatação dos outros. Na verdade, aclimatar já tá aclimatado, né Tiago? Sim. Agora eu vou te chamar a atenção com um grande detalhe. A filmada nos aquários, todos com aquecedor. Todos os aquários têm aquecedor. E tá bombando aquecedor. E tá bombando aquecedor. E tá bombando aquecedor. Olha lá. São características muito importantes. Temperatura aqui, ó. De respeitar a temperatura. Né, meu irmão? Então, é uma das características do trabalho que a gente desenvolve. Não, e também não dá pra brincar, né cara? São peixes que vêm direto da Amazônia. Então, eles não estão habituados a temperaturas bem baixas. O ideal mesmo é que, pra quem trabalha com peixe amazônico, é você manter uma temperatura bem estável, né, dentro do que eles pedem. Agora vamos continuar. Vai, aqui, matacó agora aí. Você falou que o major seria a cereja do bolo. Só que eu acho que nessa compra, nessa aquisição de hoje, todos são a cereja do bolo. Agora a gente vai aclimatar um peixe que é muito difícil de encontrar. Olha isso. Esse daqui é um pacu verde, né? É o pacu folha. Isso, pacu folha. Cara, nunca tinha visto um pessoalmente, cara. Esse bicho é muito, muito difícil mesmo de ver. E ele esverdeado. Olha que ele acabou de sair do saco de viagem. Fez uma viagem longa. E a cor dele já aqui na água? Climatando ainda o peixe, né, cara? Já está com uma coloração sensacional, mano. E tem as manchas também. Cara, esse aí, pra mim, é um dos papus mais bonitos de todos. Olha isso. As manchas dele na lateral, muito bacana, mano. Muito bacana. É a primeira vez, galera, que eu estou vendo esse daqui pessoalmente. Realmente, é muito diferente. Muito mesmo. A gente tem trabalhado com uma grande diversidade de pacus, né? E eu estava louco pra trazer esse. Que lindo, cara. Pra quem não gostava de pacu, a partir de hoje vai... Mudar o conceito. Vai mudar o conceito, cara. A cor dele realmente é muito bonita. Já quero ver eles no aquário nadando já, pra gente ter uma noção melhor. Porque aqui olhando por cima, assim, não dá pra ter uma noção legal. Mas acho que como soltar no aquário, vai ficar top. Olha lá. Olha a ladeira anal dele também, que bonito. E eu vou aproveitar pra ambientar aí mais três cascudinhos. Esse daqui são os meus preferidos. Já sei até qual é. Olha isso, mano. Que isso, cara. Que isso. Parece que esse daqui é de brinquedo, né? Esse daqui é um cascudo borracha. O borracha Yellow. L056. Parancistros Aurantiacros. Olha a coloração desses cascudos, cara. Que vieram. Que maneiro. E é difícil de arrumar o cascudo borracha já nessa coloração. Eu tenho lá em casa, né? Já tá um cansado de ver. Mas só que eu tenho lá em casa e ainda não passou por essa fase aí, ó. cara, ele se tornar amarelo. Ainda tá escuro. E ele cresce mais, cara. Que bicho bonito, mano. Muito bonito. E é outro bicho também que pessoalmente, né? Eu já vi pela internet em foto. Mas pessoalmente eu nunca tinha visto nessa coloração. Olha aí que maneiro, mano. muito irado. Muito mesmo, cara. Diferente, né? Ou seja... Nessa aquisição de hoje nós recebemos a jacudá, a réde de tapajões, dispensa comentário, a coloração, o cascudo major, que não é um peixe tão fácil de se conseguir, o raro, pacufolha e o L56, que é o borracha e ela. E tem mais L56 dentro, não tem? Não, copiaram três. Cadê o meu? Agora vamos soltar os bichões aí, vamos deixar eles darem uma ambientada. Vamos começar a fazer a climatação dele aqui e a gente já volta pra mostrá-los dentro do aquário, cara. Eu já tô ansioso pra ver os dentro do aquário. Enquanto o Thiago vai climatando, a gente vai dar um rolê aqui pela estrutura dele pra ver algumas espécies diferenciadas que tem aqui. E ele começa mostrando por essa bateria aqui, mano. Tem um bicho aqui que é muito dócil. Aqui é uma traíra. Se eu não me engano, isso daqui é uma traíra comum. Sim. Né? É. Tá grandinha já a bichinha, hein? Tá com uns 25. É, 25 pra 27. Olha aí, que beleza. Fecho tranquilo. Tranquilo. Pode botar a mão dentro do aquário, né? Pode. Não morde. Muito de boa. Pra quem gosta de um pet fish que não morde, ele só arranca dedo. Esse daqui é quem? Esse é um pacu Tiger ou um pacu branco. Um pacu, galera. E olha o formato do corpo aqui, diferente. Muito, muito diferente mesmo. Aquele lá também é um pacu, né? É, aquele lá é um pacu tomate. Pacu tomate. Que beleza. Bem diferente. Esses dois também aqui eu nunca tinha visto assim, pessoalmente. Aqui embaixo tem mais pacu, né? Esse aqui é um pacu tigrinho. E tem umas marcações, umas listras, ó. Ele é amarelado na dorsal, na parte superior, né? Próximo à dorsal e vem com a marcação tigrada, né? E esse pacu é lindíssimo. Aquele cascudo ali é um pitanga, né? Pitanga. É o Eric. Pô, cara, é porque os pacus estão na frente? Mas a cauda desse... Olha a cauda desse bicho como é que tá, mano. Tá lindo, 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 lindo. Tem mais outro pitanga aqui, né? Tá lindíssimo. Pseudacânticos, galera. Pseudacânticos. É isso que eu falo, cara. Pseudacânticos, pra mim, é um dos gêneros de cascudos, assim, mais tops que tem, cara. Aqui também é o tigrinho, né? É. São os dois aparelhos aí que são os tigrinhos. Bacana. Aqui a gente já tem o Severo. É, o Severo. Verde. E aquele ali, simplesmente, escubinancistros. Escubinancistros aurantiacos. Lindo. Tem mais aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui embaixo a gente tem uma piranha. A piranha vermelha, né? É, a piranha vermelha. É a cajuta. Aqui tem outra piranha vermelha. Ali, mais outros escubinancistros. aqui, uma piranha negra, cara. Olha o tamanho dessa piranha, cara. Ela tá muito grande. Ela deve estar aqui com uns 30, ou quase 30. Tá muito grande mesmo. Imagina um aquário jumbo, grandão, só com o cardumizão de piranha negra, igual essa daqui, ó. É claro, ela tá também no aquário, galera, que tem um fundo branco. Então muda um pouco a coloração, né, dos peixes. Por isso que ela tá com essa coloração, assim, mais opaca, né? Por conta da cor do aquário. É um aquário que tá só em substrato, tem um fundo branco. Então é normal eles ficarem com a coloração diferente. Aqui embaixo tem o quê? Esse daqui é um Strix? É. Acânticos Strix, vocês já estão acostumados a ver lá em casa. Tá grandinho também. Tá com o quê? Uns 30 centímetros? Não, esse aí tá menor, pô. Tá menor? 25 pra 27. 25? Caraca, mano. Tá com a lira bonita também, ó. Muito espinho. Lá atrás um panac lindo, grande também. Mais ou menos do mesmo tamanho, né, do Acânticos. Outros cubrancistros. Uma aruanã prata, pequena. Linda. Olha o padrão dessa aruanã. É importada essa? Não. Eu trabalho com esses animais só amazônia. Entendi. Tá bonito. Aqui do lado. Esse aquário aqui, ó, é o aquário que vai entrar os pacus, né? Exatamente. Os pacus verdes. Daqui a pouco eles estão entrando aqui. Aqui tem mais um Acânticos Strix, né? Isso. Outro panac ali, ó. Esse aqui que tá se escondendo, eu não tô conseguindo identificar. Esse aí é uma borracha. Tem dois borrachas, então, aqui dentro. É, que eles estão iniciando entrar na fase... É, estão iniciando aquele processo de ficar amarelo. Pode ver aqui, ó. Ele tem basicamente com duas cores. Um acinzentado e uma outra cor mais preta, mais escura, né? Então eles estão iniciando no processo aí de troca de cor. Bacana. Aqui embaixo tem ciclides africanos, cara. E raro, tá? Isso aqui, cara. Isso aqui, ó. Little Bates. Potofarenx, Little Bates, Zimbábue e Rox. Lá atrás. Passando lá atrás também. Outra raridade. Esse daqui da frente também. Champs, Sochromes, Caeruleus. É, na verdade, eles estão aí provisoriamente, né? Porque um dos cômodos vai ser somente para ciclides africanos, né? Então, assim, eles estão nesse aquário aqui, nessa... Nesse cômodo, né? Nessa parte aqui da estrutura, mas depois eles vão para o cômodo que eu vou deixar somente para ciclides africanos. Sabe o que é engraçado do ciclides africanos? Eu vou botar a imagem deles na fase adulta, passando aqui na tela para vocês. Vocês estão vendo aqui a cinza sem cor. Exemplo aqui, a do Zimbábue. Estão vendo aí com a manchinha, né? Cinza. Mas olha na foto ele passando aí na tela para vocês a coloração desse bicho na fase adulta. E agora, olha a foto do Champs, Sochromes, Caeruleus na fase adulta. O Champs, Sochromes, Caeruleus, para quem não sabe, é um dos maiores predadores que tem, um dos maiores ciclides do lago Malawi. Já foi registrado aí Champs, Sochromes, Caeruleus com mais de 38, 40 centímetros de comprimento. E aí a gente olha um bicho desse, desse tamanho aqui e não imagina que eles chegam a ficar com esse tamanho. É claro, demoram a crescer, demoram bastante, mas eles ficam bem grandes, bem grandes mesmo. E tem uma morfologia totalmente diferente de Champs, Sochromes. E tem um corpo mais fino, né? Olha lá. Muito bacana. Muito bacana mesmo. E aqui do lado a gente tem Severo, né? Red Potter. Esse é o Red Potter. Já está começando a pegar uma coloração. Olha esse daqui. Olha isso aqui, cara. Mais outro escubinancista. Festival de escubinancista, cara. Severo, Red Potter, lindo. Ali no cantinho tem o Oscar Bumblebee. Olha que bicho lindo, mano. Eu me amarro em Oscar Bumblebee. Tem hashtag? Tem. Tem hashtag aqui dentro também, ó. Aqui tem Astronautos Crassepines e Astronautos Ocelatos. O Crassepines, pra quem não sabe, é o Bumblebee, que é esse daqui. Ele tem uma marcação mais selvagem. E o Ocelatos, cadê um? Aqui. O Ocelatos, ele já tem um formato de corpo diferente, tá vendo? Ele tem um vermelho já mais intenso. O Ocelo dele, ó. Tem também um vermelho mais intenso. Então dá pra ver a diferença entre o Bumblebee e o Ocelatos já desde pequeno. aqui embaixo tem mais Oscars, são o Oscar Bronze. Então é um padrão bacana também esses Oscars. Lembrando, tá sem iluminação aqui, hein? Imagina esses bichos já no aquário com substrato, com fundo direitinho, aclimatados. Mostra um padrão azulado. Qual? Lá atrás? Lá de trás. Aquele ali, o Tiagão falou que ele tem um padrão mais azulado. Dá pra ver que o bronze dele, a cor dele já é um pouco mais diferente da dos outros, né? Olha lá. Que beleza. Dá pra ver nitamente que a cor dele é diferente, ó. Chega mais perto pra vocês. Olha aí. O problema, cara, de eu ficar vindo aqui no Tiago, é que eu vou ter que sempre levar um peixe pra casa, mano. Eu vim aqui pra pegar um peixe. Eu acho difícil eu sair daqui hoje só com um peixe. Aí é complicado, não vai dar pra ficar vindo aqui. E aí, você vai falar qual vai ser ou vai fazer um vídeo? Não, não vou falar mesmo, não. Fazer uma surpresinha. É, rapaz. Tem muita coisa boa. Olha aqui, esse daqui é um Oscar Red Tiger Albino. Lá atrás também tem um Red Tiger comum, tem algum... Dá pra ver também que tem uns Bumblebee perdido aqui no meio. Mas aí, com marcaçãozinha. Bacana, hein? Aí, pequenininho, já com a marcação top, mano. Muito maneiro. Aqui no canto tem mais Oscar Bronze. Tem um azul aí também. Tem um azulado também, né? Tem. Ah, eu vou levar um desse pra casa. Ah, um detalhe bacana também, obviamente, vocês já devem ter percebido, esses aquários aqui, na verdade, não são aquários, são aquapisos. Só a frente deles são de vidro. E o restante é uma cerâmica. E olha aí como é que fica. maneiro, né? Pra quem quer uma solução aí que tem um aquário mais em conta, montar um aquário pequeno e mais em conta, fica a ideia pra vocês, ó. E olha que esse daqui não tem nem travamento. Muito interessante, né, galera? Olha aí. Aqui também tem, ó, um Oscar Bronze com padrão bacana, bem interessante. Padrãozinho desse Oscar. Diferente, né? Olha lá a cabeça dele, ó. Bonito. Olha a marcação em detalhe no corpo dele. Que legal. Tem alguns pacus aqui dentro também. Se não me engano, são pacu prata. Esse é o pacu mais comum, é o pacu cinza. Pacu cinza. Pacu prata, na verdade, né? É o pacu prata. Pacu prata. E ali tem outra raridade. Na verdade, tem duas. Eu quero saber quantos cascudos vocês estão vendo nessa imagem aqui. Tempo acabou. Tem dois cascudos aqui. Esse daqui é um Pseudacânticus Titanic. E tem outro ali dentro da bota. Pois é. Tá vendo uma manchinha preta ali dentro da bota? Pela lateral dá pra ver até. Olha aqui, ó, a cauda dele, ó. O danado conseguiu se enfiar dentro da bota. E agora, pra tirar ele daí de dentro? Tem que esperar a boa vontade desse bonitão pra ele subir e sair daí. Como é que esse bicho foi se enfiar aí dentro, mano? Ele conseguiu pular, cara, por um espacinho muito pequeno. É muito pequeno, galera, o espaço que ele tem pra entrar ali. Ele conseguiu dar um jeito de entrar, mano. É foda. Mas eu com a escudinha aqui mais pra frente, a gente vai tá adicionando lá no jumbão, hein. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, dá uma prestigiada aí no trabalho, né? É um ciclo. Estou conseguindo fazer vários contatos com fornecedores que são também exportadores. Isso também dando condição de trazer uns peixes diferentes. Vocês estão conhecendo um pouco da estrutura. É só uma pequena parte. E a gente está... Então, muita coisa ainda não está pronta. Está para ser melhorada. Mas já dá para dar uma ideia de como que a gente trabalha. Tá bom, gente? Então, chamou. Falou que é da Monster Aqua. Que é escrito da Monster Aqua. Tem 10%. A gente manda para todo o Brasil. E também, da Rio Tcherno Capital, a gente entrega. Show de bola. Show de bola, galera. E aí, vocês deixem aí nos comentários que vocês querem mais vídeos como esse daqui. Fazendo tipo um unboxing. Hoje eu cheguei um pouco atrasado, né? Já estamos até aclimatando. Mas nos próximos a gente já chega... De repente, a gente vai até no aeroporto para buscar esses animais. A gente pode marcar direitinho aí com o Thiago. Então, aqui já vai ser mais uma possibilidade de conteúdo para vocês. Fazer um vídeo como esse daqui. Mostrando esses peixes diferenciados. Eu fiquei doido com esses pacus aqui, galera. E mais para frente a gente volta. Lembrando que eu vim para cá hoje, na verdade, com o intuito principal de pegar o novo morador lá para o Jumbão. Vou estar voltando para casa, levando esse novo morador. E amanhã sai vídeo já, atualização aí do Jumbão. Com esse novo morador lá dentro dele. Beleza, meus amigos? Tamo junto, é nóis. Fiquem todos com Deus e fui!